Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar Sorrir sem medo com a alma em carne e vida O que podemos fazer para não entrar em confronto numa situação de conflito? Primeiro é escutar, escutar de verdade o que a outra pessoa quer falar Com respeito pela sua condição de sujeito, pelo seu direito de pensar diferente de nós Escutar com atenção, evitando os pré-julgamentos e preconceitos Depois, esperar a sua vez de falar e falar sem ironias nem agressões Falar com sinceridade do que se pensa, de modo simples, sem tentar impor a opinião Apenas expondo, evite acusar o outro Fale do que você pensa e sente E continuar nesse processo de escutar atentamente e de falar sinceramente Com o cuidado de não agredir o outro Atenção, não se trata de aceitar a opinião ou a visão do outro Mas de ouvi-lo e de ter coragem de falar da própria visão, de modo cuidadoso, sem ofensa Procurar não entrar em situação de agressão mútua Se o outro se mostra fora de controle ou se você fica com raiva É preciso dar um tempo e buscar recuperar as condições de diálogo A comunicação não violenta não significa ser passivo nem covarde Trata-se de ter paciência e respeitar as diferenças Equilibrar a fome, a sede, a expectativa Na linha fina que se tem para pisar Sorrir sem medo com a alma em carne viva Alarga o peito pra poder acomodar